Bom, vamos começar por aqui, né? Aqui tem uma vista que tem um prédio vazio, então eu gostei esteticamente, ficou legal. Gosto muito desse tipo de quarto, bem moderno. Banheiro que eu gostei mais foi esse chuveiro aqui, ó. Depois eu mostro como ele funciona, literalmente faz uma massagem. Aqui, sem muito mistério, né? Mas essa banheira aqui, vou guardar pra mais tarde. A cama é impecável, provavelmente top 10 camas que eu já dormi na minha vida viajando. Aqui tem uma vista da cidade. Aqui também não tem mais nenhum mistério, isso aqui fica frigobar, cofre, essas coisas. Já joguei meu roupão ali. Mas é isso, eu gostei muito disso. A noite fica bem legal. Agora nós estamos indo almoçar, passamos por uma praça aqui que lembra muito Floripa, o centro. Amém. Amém. Música Primeira parada aqui em Funchal, é o restaurante Já Fui Jaquete, que deixa eu comentar isso Agora que nossa andada, essa palavra ficou engraçada, do hotel até aqui, nós caminhamos uns 15 minutos Muitas semelhanças com Florianópolis, vocês sabem que Floripa tem muita cultura açoriana E aqui no cardápio você já consegue ver várias tiradinhas, só diz disparastes, disparastes Cara, dispara, a gente fala muito em Floripa, mas tem muita coisa que é parecida e que lembra Um pouco a minha casa, seu estepô, estepô é de Floripa 100%, que eu pedi para a entrada Um tataque de atum, mas tem muita coisa legal, tem bastante polvo aqui em Portugal, vocês Já viram no de Lisboa, a gente comeu polvo lá, enfim, vamos dar uma explorada aqui no cardápio Mas eu já gostei muito do ambiente aqui, apesar de estar fazendo um calor, essas roazinhas como tem essas sombras, estão bem fresquinhas, o ambiente é agradável, algumas mesinhas aqui, eu vou mostrar um pouquinho de como é lá dentro É em Madeira, Funchal, estamos em Funchal, mas vão ser só dois dias a princípio, a gente vai tentar gravar o máximo possível para esse vlog e trazer essa experiência para vocês também. Mas assim, eu já não tenho dúvida que eu devia passar 10 dias aqui, primeiro por conta da natureza, vocês sabem que eu mais natureza é um match e pelas semelhanças de Floripa já que eu vi, eu já senti aquela energia de casa, então enfim, eu estou ansioso porque eu vou ver daqui pra frente e agora vamos focar no almoço. Nossa, eu não gravei, só fazer de novo, sou profissional, provavelmente a melhor entrada que eu já comi, com atum. A manteiga é de alho, um beijinho na boca, receita do sucesso. Oi, estamos aqui na Marina, quase perdemos o bar, mas deu tudo certo, estou ansioso para pegar o pôr do sol aqui no bar. Eu vou ficar de novo, não sei o bar, mas eu vou ficar de novo, não sei o bar, mas eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, mas eu vou ficar de novo, mas eu vou ficar de novo. E aqui eu vou ficar de novo, mas eu vou ficar de novo. Mas eu vou ficar de novo, mano. Busa dinheiro? Vamos lá, vamos lá. E aí a água está vendendo mesmo a cidade de Oê, que é rosa. E aí, eu istiyorum de novo. Estou muito bem, dente todas as boas 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 boas. Não te tocaram né? Há bastante do Megatória para esmalhe. E aí vamos lá? Dinada. Segura você vai ficar de novo? Hora de correr riscos Porque a base militar é bem aqui E a gente está fazendo isso por vocês, é sempre por vocês, tá? Que isso aqui é insano, beleza, tem uma vista que vocês já conseguem ter a dimensão do que nós estamos vivendo Mas o drone é aquela outra, aquele spacezinho, né? Então é isso, a gente acabou de acordar Viemos aqui para as montanhas na madeira E o que a gente estava falando ali é que, claro, tem muitos lugares que você vê montanhas assim no Brasil Mas a velocidade que você consegue vir de Funchau, que é onde nós estamos, aqui para cima É surreal Está começando a chegar a gente O segredo aqui é chegar cedo, né? Não chegamos tão cedo, são quase 10 horas da manhã E a galera está descendo ali Mas vai ser um sucesso Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês vão ver vocês pode vir aqui Tenham em mente que quando vocês chegarem em Madeira a primeira coisa que vocês vão fazer é alugar um carro, não tem como, não tem como vocês transitarem pela ilha de alguma forma que seja um transporte público e tal e até porque a liberdade, vocês sabem que eu sempre alugo carro em todos os destinos possíveis porque eu gosto dessa liberdade também de carregar muita coisa comigo, recomendo muito, a primeira coisa que vocês fazerem quando pensarem em uma viagem para Madeira, já olhem o carro, reservem um carro bom e também, outra dica, um carro automático, tem muito carro manual aqui, mas as nuances, a geografia da ilha é bem difícil, então se você não está acostumado, habituado a dirigir de um carro manual, você vai sofrer, agora vocês vão dar uma olhada como é a ponta do sol de cima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL